Jenny, amiga minha, estou aspettando que tu me dê uma ideia para o meu viso tornar anormale, porque depois do lifting, eu não sei o que eu quero fazer, porque guarda como o passado puro na boca, guarda que bocona, um bocone, bocaccia, boca de não sei que coisa, mas guarda que bocona que eu fiquei, pelo amor de Deus, pelo amor do Cielo, me diz que tudo, português, italiano, a mim não me enxerga nada, mas eu quero que tu me aiuti, manda uma receita, sempre com uma receita casalinha, porque se eu devo andar em um centro estético, guarda que o centro estético, médico ou cirúrgico, o cirúrgico clássico não fará mais, mais, mais o lifting que eu faço a casa, porque me é inspirado, talmente tanto que guarda como eu sou rimasta, então dame um aiuto, amiga minha, por favor, te chiedo aiuto, ok? Comenta aí, tchau!